A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desta vez vou aprender com você Um ditado atrás do outro E eu não tomo jeito pra mudar a minha situação Vou tomar vergonha na cara Nunca mais eu vou deixar ninguém brincar com o meu coração Um ditado atrás do outro E eu não tomo jeito pra mudar a minha situação Vou mostrar pra quem quiser ver Nunca mais eu vou deixar ninguém brincar com o meu coração Quem vê cara não vê coração As aparências enganam De novo estou na contramão O que sempre eu levo a pior Você está rindo de mim Quem ri por último ri melhor O pior cego é o que não quer ver Desta vez vou aprender com você Um ditado atrás do outro E eu não tomo jeito pra mudar a minha situação Vou tomar vergonha na cara Nunca mais eu vou deixar ninguém brincar com o meu coração Um ditado atrás do outro E eu não tomo jeito pra mudar a minha situação Vou mostrar pra quem quiser ver Nunca mais eu vou deixar ninguém brincar com o meu coração Um ditado atrás do outro E eu não tomo jeito pra mudar a minha situação Vou tomar vergonha na cara Nunca mais eu vou deixar ninguém brincar com o meu coração Um ditado atrás do outro E eu não tomo jeito pra mudar a minha situação E eu não tomo jeito pra mudar a minha situação E eu não tomo jeito pra mudar a minha situação E eu não tomo jeito pra mudar a minha situação E eu não tomo jeito pra mudar a minha situação E eu não tomo jeito pra mudar a minha situação